Fala, galera! Bem-vindos ao Mundo do Neto! A gente vai voltar com mais um vídeo pra vocês no canal de Headstone, a primeira vez aqui no canal. E dessa vez aqui, o que a gente vai fazer? Pela primeira vez aqui, eu tô trazendo Headstone no canal, a gente vai abrir uns pacotinhos de cartas aqui no Headstone, tá? Então, vamos lá, eu tenho 5 pacotes do normal e 5 pacotes dos Mecanoids, tá? Vamos lá, vamos começar aqui, abrir os pacotinhos, tá certo? E torcer que venha alguma lendária, tá? O nosso objetivo aqui é uma lendária, pelo menos nesses 10 pacotes. Então, vamos lá, 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 torce, torce. Épica, tá, Paladino. Essa aqui é boa, tem gente, tá se usando essa caixa aqui, Mago, tá se usando bastante. Moreira da Mana eu já tenho, ele já tem também. Ok, só uma rara, vamos lá. Vamos abrir, ó, outro pacotinho aqui, vamos ver se vem alguma lendária da hora, vamos lá. Pirata, é boa, já tenho. Épico, boa. Pelacadas de Jacentes não podem ser alvo de feitiços, nem de poderes heróicos, isso é bom. Essa carta aqui é até que interessante. Vamos lá. Óleo de Arma, do Faz Tudo. Ladino, boa carta também. Uma rara, o Totem, tá? Vamos lá, vamos continuar abrindo aqui, mais um. Vai, vem uma lendária, vai, vem uma lendária. Armadilha já tenho. Vai, Xanão. Essa aqui já tem também. Aara. O Murloc. Não, não tem baralho, nem tem baralho de Murloc, cara. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, uma lendariazinha só, vai, Blizzard. Aí, uma lendária só. Uma, uma só. Uma só e eu tô feliz. Xamã, Furo dos Ventos. É, né? Ruim não. Druida, Grito de Guerra. Mais ou menos. A outra não, velho. Vocês estão de sacanagem. Opa! Lendária. Vem lendária, vem lendária. Qual que é a lendária? Puta! Boa, boa! Caralho, boa, velho! Sempre que um Lakaio morrer, esse Lakaio estiver na sua mão... Pô, velho. Não é lá essas coisas, mas é uma lendária. Vale pó. E eu posso fazer meu Dr. Moon. E o Thanos pozinho escondei e tal. Posso fazer um Dr. Moon. Já não é lá. Já vale a pena já esse pack open aqui, cara. Das cartinhas. Vamos lá. Se vier mais uma lendária, aí vai ser épico, velho. Raio. Raro. Caçador. É, mais ou menos. É bom, vai. Raio. Bifurcador. Mais uma. Raro. Beleza. Lornagem Imperatriz. Essa aqui é muito parecida com aquela aranha lá. Puta, eu não lembro o nome daquela aranha. Mas é bem parecida. Minha curso 3 é até... É uma remoção, né? Isso aqui. É até que bom. Vamos lá. Vamos para a próxima. E é uma fera também. Então é bom para baralho de... De Hunter. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Raro. Máquina. Ok. Sempre que você ganhar armadura, conselho da mais ruim de ataque, aí se ela caga. É. É bom, até. Não é ruim, não. Esse é outro desse, não, velho. Ó, detalhador. Já tenho. Mas é sempre bom. Opa. Esse aqui também é bom. E a arte mecânica é bom também. Custo 4. Bom a carga. Vamos lá. Vai. Vai. Tem mais uma. Vai. Tem mais uma. Mais umazinha lindada. Vai. Só mais uma. Danada explosiva. Ah. Esse aqui eu já tenho. Raro. Guardiando a luz. Sempre que um personagem for curado, esse é o mais um de ataque. É, pelo menos. É épica. Boa. Causa e dois de dano a um personagem. Se ele morrer, evoke um demônio aleatório. É, até que é ruim, não. Outra. Opa, essa aqui veio até que bom, cara. Veio até que bom. Veio duas raras, uma épica. Veio até que bom. Vamos lá. Só mais uma lendária, vai. Mais uma lendariazinha. Mais uma. Vamos lá. Cura dos ventos. Ok. Vai. Mais uma lendária. Vai. Moa. Épica. Boa. Mini mago. Quatro. Frutividade e mais um dano. É. Mais ou menos, né? Raro. Compre um card. Se for um lacai, eu transforme um daninho. Não é muito bom, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem mais dois. Vamos lá, galera. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem. Vem, monstro. Vem uma lendária. Vem uma lendária. Vem uma lendária. Já tenho. Raro. Tá. Veio duas dessas. Mas tudo bem. Eu não tinha nenhuma dessas. Vai. Tá. Vamos ver aqui. Vem. Vem. Vem uma lendária. Vai. No último pacotinho. Pra ficar bonito no vídeo. Vai. Vai, Blizzard. Me ajuda. Tudo nos ventos. Ah. Vai. Vem uma lendária. Uma lendária. Uma lendária. Uma lendária. Uma lendária. Uma lendária. Vai. Isso aqui é bom até. Se tiver pra Mac Mage, isso aqui é muito bom. Ah, não veio. Não veio. Não veio. Galera. Veio uma lendária só. Mas por hoje é só. Já tá bom. Veio uma lendária. A gente abriu o best packzinho só. E veio uma lendária. Então, é bom. Veio de paladino. A lendária de paladino aqui. Eu não tinha nenhuma lendária de paladino. Vocês estão vendo aqui. Não tinha nenhuma. É a minha primeira lendária de paladino. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse no canal. Se inscreve no canal. Dê like no vídeo. Tá ok? Se você não está se inscrevendo no canal, se inscreva. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.